Mais um vídeo da série, e esse vídeo ensina sobre liderança. Você quer ser um líder? Você ocupa alguma posição de liderança? Ou não? Você quer ser um líder na sua família? Você quer cativar seu esposo, cativar seu filho? Quer direcionar o seu filho a fazer o que você quer? Porque, com certeza, é o melhor para ele. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer o seu erro. Bom, se você quer ser um líder principalmente para o seu filho, ele vai cometer um monte de erros. Então, ao invés de simplesmente chegar e corrigir, fale para ele que você entende a situação, que você já passou por aquilo, que você já errou. E isso é muito poderoso. A pessoa, quando ela escuta que você, que vai corrigir, já cometeu aquele erro, ela tende a diminuir o seu ritmo e aceitar o que você tem a dizer. Por isso, se você pediu algo para alguém, antes de você corrigir, simplesmente diga, eu já passei por isso, eu já passei pela situação, seja na adolescência, seja no emprego, no começo de carreira. Se você reconhecer o seu erro, e também, quando você for corrigir, porque às vezes é necessário, corrija de uma maneira mais apartada, principalmente se tratar de funcionários ou subordinados. Faça de uma maneira discreta, não deixe que os outros percebam. Então, se você for elogiar alguém, elogie na frente dos outros, mas se você for corrigir alguém, além de dizer primeiro que você já passou por aquilo, você deve corrigir afastadamente. E sempre de uma maneira tranquila, de uma maneira sorridente e de uma maneira simples. Não tente falar muito difícil, explicar muitas coisas. Seja simples, objetivo. Olha, eu já passei por isso, sei que é isso, sei aquilo, mas a melhor maneira de resolver é assim. Então, nós acabamos agora o nosso vídeo e vamos para o próximo. Até lá!